Beleza, então, galera. Grande Rio, terceira escola a desfilar, bateria invocada do mestre Fafá, estreando. Ela marquei essa buca aí oficialmente no desfile. Guilherme, o que você achou da bateria da gente hoje? Outra bateria aqui, sensacional, tirou onda. Incrível a estreia do Fafá. Foi o primeiro desfile dele aqui. Teve a coragem de largar um 4-0. Ele ficou ali um 4-0, um 3-9, o tempo todo. Outra coisa que eu percebi de sensacional em relação a isso, não tinha sentido que a escola comprou esse andamento. A escola inteira. O carro de som, a largada do carro de som, foi no andamento do Fafá. Foi tudo dentro do negócio. Mais uma coisa que você lembra na grande Rio, a harmonia ajudou demais a bateria. Parou nos quatro módulos para lhe fazer, para lhe apresentar as moças. As moças foram perfeitas, moças criativas. Eu acho também que vai ser um limite na moça. Tamborim, chocalho, caixa fazendo um show. Marcação do primeiro ensaio técnico. Às vezes eu achei o corpo não tão preciso como deveria. Hoje vem marcando lindamente. Mas se era, foi um show. Eu gostei bastante também. Destaco principalmente a frente da bateria. A volgosto, o caio e o tamborim. Entrosamento perfeito, execução perfeita também. A afinação muito boa. Mais uma vez, havia vindo muito legal no ensaio técnico. Bem definido. Primeira, segunda, terceira. E a manutenção ao longo da evolução da bateria na pista. Hoje, mais uma vez, isso aconteceu. Hoje, gosto muito das boças da Grande Rio. Só acho que no segundo módulo ali, a boça na cabeça do samba, que foi mais feita, acho que teve uma pequena imprecisão ali da galera de caixa. Principalmente a galera que estava um pouco mais à frente da bateria. Assim como eu sei da Piradouro. É um detalhe, um detalhezinho que às vezes pode fazer a diferença e a gente doce para que o jogador não tenha percebido. Muito bem. Eu acho até que ele nem utilizou tanto o recurso das boças. Estou privilegiando mais a... Conta a minha grande. Deixar o ritmo ruim, né? Só a cruzada mesmo, mas não... É, fazer a hora certa, assim. E destacar isso também que o Grêmio falou, né? Da direção que a harmonia é se conscientizar, de parar a bateria no lugar certo. A bateria da Grande Rio parou no lugar certinho para se apresentar para o jogador. Está lá no regulamento, não é obrigado a se apresentar. Gente, uma coisa é o que está escrito. Outra coisa é o que o jogador leve em consideração. O cara não tem como jogar uma bateria em 20 segundos, em 15 segundos. A bateria passar correndo na frente dele, ele vai dar um 9,9 e vai sair pela tangente. Vai dizer que faltou criatividade. Então tem que parar sim a bateria. Fica ali um minuto, um minuto e meio. O cara ouvir a bateria para o mestre mostrar as boças, mostrar o ritmo. O trabalho de um ano inteiro não pode ser jogado fora assim, né, Grêmio? Gostei bastante também do segundo recurso, o clima dentro da bateria. Todo mundo ficou fraternizando, tocando, brincando, curtindo. A impressão que eu tenho é que os vitimílias compraram, estão tocando pelo Fafá. Estão tocando pelo Fafá. Caxias, né? Pensa. O gás teve que acabar o desfile, tirando a pressão, que ele se emocionou, que a manhã dele foi. Todo mundo emocionado, cara, do outro lado. Muito bom o desfile, muito bom o desfile. A bateria da Bateria. Isso é muito legal, gente. Então, a bateria da Grande Rio é a terceira Fafá hoje aqui na Marquês Sapucaí.